Vamos começar? Me ajude, velho. O Gaules já viu o redondo do Alanzoca e falou que é lúcido, que é esse que a gente tem que fazer. Pô, esse é o trabalhador? É, tem oito minutos, velho. Tem oito minutos. Ficou duro, a gente tinha falado 18, Tigrão, pra começar às 18h30, mas o Apocão, ele já, às 17h15 da manhã ele já tava pronto. Não, mas eu não tava pro redondo, não, velho. Pô, esse Apocão, meu rei, eu mandei mensagem pra você 21h10, você tava dormindo? Não, então, mas eu expliquei, pô, eu expliquei pra galera, eu tava dormindo, eu não minto não, velho. Ah, mano, sério mesmo, você é a pessoa, mano, sério mesmo, você é a pessoa mais saudável do mundo. Não é, cara. Eu tenho certeza que, tipo assim, você tá conectado com a mãe natureza. Você é tipo, você é o homem que vive no claro e dorme no escuro, saca? Isso é forte. Não é, cara. Nós sempre acreditamos Eu estou levantando a bandeira De revisitarmos as regras Vender o Brasil Para que o Brasil possa prosperar É fluxo 0-3 Não, cara Estão loucos, cara Eu pensei muito nesse fluxo 0-3, Michelão Mas às 6 da manhã da segunda-feira A gente pode começar a ripar nosso redondo Se eles ganharem da 3 Eu prefiro essa vez Sonhar, velho Cara, o tanto brasileiro no 3-0 Quanto o 0-3 Já coloca a gente, Grão Numa situação que no primeiro jogo No primeiro jogo A gente pode estar fora Tipo assim Do gabarito A gente já pode estar errado A gente pode acabar o primeiro jogo Os caras falando Caralho, velho Como vocês são horrorosos É impossível Independente de quem você colocar Independente Não importa quem você vai colocar Se você só jogar Desse lado da tabela Com o europeu E desse lado da tabela Com a América e Ásia Você passou Para quem está querendo só passar Aquele abraço Aquele abraço E aí você pega um time da Ásia Ou do Brasil Ou o Qual Ou até a Liquid Mete no 0-3 E parabéns, velho Fim de conteúdo então Valeu? Valeu Tô colocando aqui Não, isso é o cara Que quer fazer isso Como assim fim de conteúdo? Ué Fica falando que o problema Nunca é a primeira fase Caralho Nossa, a gente ripou no Rio Vocês riparam E aí eu vim de Maus No ajustinho Por isso que eu acho Que essa Maus Essa vez É, mas é três brasileiros Eram três brasileiros Agora são só dois Relaxa Eu botei a Maus 3-0 E salvou pesado Foi no último dia Caramba, a gente botou Caramba, velho Quem é que deixou Isso aqui passar? 9-Z-3-0 Fúria 0-0 Imperial Quem é que fez redondo? Foi você que veio Com essas Mandar uma mensagem Foi você Foi você mesmo Foi tu Eu tirei essa 9-Z Foi tu, Tigre É, foi tu Essa 9-Z é sua, Tigrão Muito bem pedir pra recapitular O que aconteceu no último mês Ah, e eu lembro do outro Que era os Turcos Leiteiros lá Que também deu ruim Eu lembro dos outros passados Ence Force Pra classificar é duro Mas pelo metodologismo É Ence 3-1 Liquid Maus É Liquid 3-1 Monte e Pen A Monte é top 22 A Pen é top 17 Beleza O Brasil As Américas Já tem as vagas Apocão Classificamos Já temos 6 vagas 2-3-1 Pelo metodologismo Rapaziada Vocês estão entendendo O que é isso? Pelo metodologismo Fazendo apenas O Seguindo o gabarito Dos rankings As Américas Já tem 2 Classificados 3-1 Pô, isso é muito forte Se vai acontecer Ou não vai Eu não sei Mas eu acho que é a primeira vez Na história Que o metodologismo Tá dando isso pra gente Nem na teoria A gente ganhava Nem na teoria Muito menos na prática Tô falando sério Nem na teoria A gente fazia acontecer isso O 0-3 pra mim Eu tô botando Monte e Demon Goals Tá? E os meus 3-0 Foram Nip e G2 Round 5 Grey Round e Apex Grey Round Não, é Grey Round Não, não é Ah, o Apex Ganhou da Game Election Ganhou É, tá Grey Round e Apex 2-2 Grey Round Face e Fluxo Face Acabou o som É Fluxo Ah, valeu Nossa Caralho, velho O Grey Round classificou E o Fluxo não É, né Caralho Que história triste, velho E no 2-2 Último jogo do dia Pen e Ense O milagre De Biguzeira Pen Ense e Liquid Ense, velho Sempre chata A gente nem quer ver Mas eles passam Face Na Maus Eita É, pode ser jogar Aqui é no coração Pen, Nip Forze OG Demongol 0-3 Flux Bad Gamer Legend 0-3 Grey Round Monte Pen, velho Monte Pen Estamos indo No coração aqui Para classificar agora, velho Para classificar Deu um monte Caralho Monte quem? E Pen? A Monte ganhou, velho Isso, só que a Face tem que colocar E o Fluxo 0-3 Não, calma Calma Tira o Face Tira o Face Nossa É, eu também Tira o Face São 5 No Liquid É 13 andares 13 Mano Pelas Américas Eu estou convocando A gente aqui É Liquid aqui embaixo Não é quanto mais andar Pior não, Tigrão Porque tem que subir mais escada, velho O jogador gosta de subir escada A gente não precisa ter esse medo de botar a G2 lá embaixo Não, pode botar A gente tem que botar essa G2 no 3-0 Que a gente fica até mais tranquilo É, pô Mas se a gente botar essa G2 no 3-0 A gente tem que descer o fluxo, velho E nessa daí a gente pode errar dois palpites, velho Nessa daí é que a gente erra dois palpites, velho O fluxo não vai passar, velho Infelizmente Existe assim, velho Não, mas peraí, Vê, Vê Tu tá pela honra de acertar o G2 3-0 No risco do fluxo não passar É, velho Não tem nexo isso Não tem Como assim? Mas tá full pragmatismo Tá full Tá full Cara, eu, é isso Pra mim é isso, velho Vamos nessa, velho É isso, é foda É isso Pra mim tá velho Cara, é o que o Gal falou, velho Se a gente não acertar Teremos surpresas boas, velho Teremos Porque a gente pode errar um Tipo, aí a Pocah Tu errou a Ence Beleza, eu vou me ferrar Eu vou ser cobrado Mas nós vamos passar Vamos supor Aí Gal, tu errou a Liquid Beleza, ele vai ser cobrado Mas a gente vai passar Agora todo mundo errar A gente não acertar esses cinco Teria que ser um desastre Quase o Major, velho Só quero saber o que ele vai mudar Eu fiz um ajustinho a respeito Como sempre, velho Tô aqui, ó Embaixo Mouse, Face, Pen Aí tem o carinha do meio Liquid, Nip e Ence, velho Tô com vocês embaixo Zero três Demongols Saca? Não tem muito ajuste A gente tá ajustando Desculpa, Bebê O que você mudou? Ele subiu a G2 E jogou a Force lá pra baixo Só isso Só isso O fluxo Onde está o fluxo? Tá no meu coração Eu vou estar torcendo Mano, vou falar Vou falar uma coisa, Bebê Vou falar uma coisa, Bebê Mano, você vai realizar O desejo de Gaules Ele vai, vai estar tudo certo Porque esse Mongols não vai ficar 0-3 O G2 não vai ser 3-0 O Force não vai passar Mais alguém nosso aqui vai dar merda E você vai aprender uma lição para sempre Bronzeado No último mês Se Deus quiser Vista Linda Viva Vida Sinta Siga Invista Resista Fazendo o meu fio Tá sensacional Zero de orçamento 100% real Ei, não lembro mais de Chorei